Noite de lua nova Eu tenho um verbo de trovador Quando percebo a ira de um poeta que é lutador Logo procuro a rima que faz o ódio virar amor Por isso sua chinaca nunca bagunce meu coração No fundo da minha mala trago do alma do meu dragão Eu tenho minha mandala, muita energia e oxalá Nas águas onde eu me banho, viro criança, quero brincar Noite de lua cheia, fico no cio, namoro o céu Sinto essa magia que faz o homem se renovar Ando pela cidade feita, moleque na multidão Brinco com a liberdade, tô à vontade de coração Por isso sua chinaca nunca bagunce meu coração No fundo da minha mala trago do alma do meu dragão Eu tenho minha mandala, muita energia e oxalá Nas águas onde eu me banho, viro criança, quero brincar Noite de lua nova não peça prova do meu calor Eu sou um bolsulino e tenho um verbo de trovador Quando percebo a ira de um poeta que é lutador Logo procuro a rima que faz o ódio virar amor Por isso sua chinaca nunca bagunce meu coração No fundo da minha mala trago do alma do meu dragão Eu tenho minha mandala, muita energia e oxalá Nas águas onde eu me banho, viro criança, quero brincar Noite de lua cheia, fico no cio, namoro o céu Sinto essa magia que faz o homem se renovar Ando pela cidade, feito moleque na multidão Brinco com a liberdade, tô à vontade de coração Eu tenho minha mandala, muita energia e oxalá Nas águas onde eu me banho, viro criança, quero brincar Eu tenho minha mandala, muita energia e oxalá Nas águas onde eu me banho, viro criança, quero brincar Eu tenho minha mandala, muita energia e oxalá Nas águas onde eu me banho, viro criança, quero brincar Nas águas onde eu me banho, viro criança, quero brincar Está Higher Because Iji Que eu ganかった Você Daniel Você 願